Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu computador no site cupom99.com, que é um site de cupom de desconto parceiro da Samsung, então você pode pegar aqui, galera, uma lista de cupom de desconto da Samsung atualizado, tem um monte de cupom bem bacana, dando muito desconto vou deixar o link dessa lista de cupom da Samsung atualizado na descrição do vídeo está o link do cupom Samsung atualizado, vários cupons da verdade o link também está no comentário fixado aqui abaixo dessa lista de cupom da Samsung, tem cupom de até R$ 1.400,00 você pode ver aqui, galera, eu estou na tela do meu computador gravando para vocês, certo? e no link da descrição do vídeo também está o link para você dos grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom99 cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto Samsung atualizado ofertas, promoções, também cupom de desconto de outras lojas outras lojas que no caso também são parceiras do cupom99 e você consegue ótimos cupons e no link, galera, do comentário fixado eu deixei para você o link de cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Amazon, Casbahia, Dell e Electrolux, tá? cupom99 tem pareceria com essas lojas também e você consegue ótimos cupons, bem bacana então, galera, aqui na lista de cupons Samsung atualizado no cupom99, você consegue links que estão dando até 50% de desconto na seleção da Black Friday então, para pegar um cupom, você clica em ver cupom para pegar uma oferta, você clica em ativar oferta que você vai ser redirecionado para o site oficial da Samsung, aqui você consegue ótimos descontos você pode aplicar um cupom aqui algum cupom que esteja aqui no site do cupom99 você vai ganhar muito desconto, tá, galera? esse aqui é um vídeo rápido, uma dica rápida sem muita enrolação, tá? o link dos cupons de desconto Samsung descrição do vídeo comentário fixado, é só clicar vídeo rápido, espero que eu tenha te ajudado deixa o like, se inscreva no canal até o próximo vídeo tamo junto! boom! 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 Obrigado.